Vamos dar manhã e segura aqui pra vir. Esse não pega muito isso aqui. Aqui é o trecho da BR-735. O trecho de Miranda do Norte, sentido São Mateus, a BR que liga aí a capital São Luís. Aqui é o trecho que tá sendo feito, o asfalto, terraplanagem, colocando brita. Para depois vir o asfalto, uma terraplanagem feita com brita, pra suportar o peso, o tráfico de carreta que passa aqui, que é muito grande. É o asfalto sendo feito aí agora no governo Bolsonaro, 2020, né? Feito pelo exército e comando do ministro Tarsísio, da infraestrutura nacional, né? O governo federal, é um trecho que vem sofrido muito com o asfalto ruim, de péssima qualidade. E agora, com esse serviço de terraplanagem com brita, vai ficar aí um serviço com asfalto de qualidade por muito tempo. Acabar mais aquele sofrimento que a gente tinha aqui, de tanto buraco, tanta coisa. É isso aí, pessoal. Essa é a Mateus que tá aí perto, hein? A gente tá vendo aqui esse trecho aqui. Adeus, buraqueira. Onde tem muita brita aí na terraplanagem, serviço pra suportar aí, pra ver se a terra, o asfalto fica firme. Porque antes era um asfalto ruim, aí a brita aí, ó, a brita, pode brita também, pra misturar com a própria brita, pra ficar o serviço de qualidade. Porque se botar só areia e barro, quando o asfalto estiver em cima, ele vai cedendo, vai fechando só buraco. Devido por tanto peso de carreta que passa aqui. A Vale mesmo passa muita carreta pesada. E é aqui agora, a gente tá vendo aí o pó da pedra aí, a poeira. Não pode nem ultrapassar, porque o risco de acidente é grande. Tem que manter aí a... Tem que manter a velocidade estável aí, beleza? Então um abraço aí a todos. Fui.